Eu, você, nós dois Aqui nesse perro Apera a mão O sol já vai caindo E o seu olho O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo você vai se entender Lá embaixo você vai se entender Você e eu O sol já vai se entender O sol já vai se entender